TÍTULO IX. DA RESPONSABILIDADE CIVIL CAPÍTULO I. DA OBRIGAÇÃO DE INDANIZAR Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito, artigos 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco ou para os direitos de outrem. Artigo 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. Artigo 929. Se a pessoa lesada, ou o dono da coisa, no caso do inciso II. do artigo 188, não forem culpados do perigo, assisti-lhes a direito à indenização do prejuízo que sofreram. Artigo 930. No caso do inciso II. do artigo 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano a ação regressiva para ver a importância que tiver ressarcido ou lesado. Parágrafo único. A mesma ação competirá contra aquele em defesa de quem se causou o dano. Artigo 188, inciso I. Artigo 931. Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Artigo 932. São também responsáveis pela reparação civil. Inciso I. Os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Inciso II. O tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições. Inciso III. O empregador é um comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. Inciso IV. Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Inciso V. Os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia. Artigo 933. As pessoas indicadas nos incisos I. a V. do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros a lhe referidos. Artigo 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluto ou relativamente incapaz. Artigo 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Artigo 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Artigo 937. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta. Artigo 938. Aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Artigo 939. O credor que demandar o devedor antes de vencida a dívida, fora dos casos em que a lei o permita, ficará obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento, a descontar os juros correspondentes, embora estipulados, e a pagar as custas em dobro. Artigo 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Artigo 941. As penas previstas nos artigos 939 e 940 não se aplicarão quando o autor desistir da ação antes de cumprir. Artigo 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado, e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Artigo 942. Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores, os coautores e as pessoas designadas no artigo 932. Artigo 943. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com herança. Antigo 944. O direito de exigir reparação e a obrigação de substân sei hotelends com o hotel e diner satрудists. Artigo 947. O direito de exigir a prescrição de outros poderes, fungirurações e alguns dos poderes.